Alfredo, meu querido, vamos lá, o que você tem de informação sobre esse caso? Porque o vídeo já ganhou uma baita de uma repercussão nas redes sociais, né? Fala, Alfredo! É, Rudy, infelizmente, no final de semana tivemos aí cenas lamentáveis, um cabo que acabou se envolvendo em uma discussão por conta de uma moto que era conduzida por uma mulher que estava supostamente alcoolizada. Essa discussão evoluiu para xingamentos, o policial acabou se revoltando, foi até a mesa do lado tirar satisfação e essa discussão acabou evoluindo para agressão. O policial militar acabou agredindo a mulher com um tapa. Na verdade, o tapa, ela acabou se defendendo com o braço, mas mesmo assim acabou sendo agredida. O policial também acabou utilizando a pistola da corporação que fica com ele para poder fazer ali um tipo, não de intimidação, mas um tipo de repúdio ao nível de agressão que estava sendo e acabou utilizando a arma para poder intimidar o pessoal na mesa, o que causou revolta de todos, que filmaram e jogaram nas redes sociais. Não demorou muito para o caso pegar fogo como uma pólvora numa fogueira. Logo, o caso foi parar na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. A mulher, agredida pelo militar, já havia se envolvido em um acidente fatal alguns anos atrás, aonde uma universitária que estava gestante acabou perdendo a vida. E a discussão teria começado após essas trocas de acusações, aonde um alcoolizado não iria pegar a rua para poder andar, já estava fazendo arruaça, o outro acusando o policial de ser corrupto, pilantra, xingamentos, discussão, motivos banais, num final de noite que acabou de uma forma trágica para todos. Uma vítima de agressão e um profissional que corre o risco de perder o trabalho que tanto lutou para conseguir. E esse caso ainda não acabou, Rude. Tem ainda muito do que ser desdobrado. Tanto no 2º Batalhão da Polícia Militar, que já tomou medidas afastando o policial das ruas, a repórter, a jornalista Kelly Martins, acabou lançando agora há pouco no site JP News a decisão tomada pelo Comando-Geral da Polícia Militar e ainda a Polícia Civil, que está elaborando um inquérito para ser apresentado na promotoria, porque o caso de violência doméstica contra a mulher vai seguir aí pela Justiça, porque a vítima quis manifestar, representar criminalmente contra o militar. Obrigado.